Olá, meus amigos. Eu estou aqui para agradecer. Sou o tenente-coronel Zucco, eleito deputado federal, com quase 260 mil votos de gaúchos que acreditam no nosso trabalho. Mas hoje eu venho pedir. Não podemos esmorecer. Temos uma eleição muito importante aqui no Estado e no país. Precisamos eleger o Nix Lorenzoni e o presidente Bolsonaro. Esta quadrilha não pode voltar ao poder. Eles querem o Tomalá Dakar. Eles querem fazer a velha política. Por isso, são 30 dias de muita união. É a eleição mais importante da nossa história.